Sem cada vida há um destino, cada destino é uma luz, e caminhando por este mundo vou carregando a minha cruz. Sem cada vida há um destino, em minha vida carrego o meu, abandonado e roubando, cumprindo a sina que Deus me deu. Se uns cantando disfarçam os ares, outros relembram seu grande amor, apaixonado escrevem versos, a minha mágoa e a minha dor. Quanto mais canto, mais eu padeço, e não esqueço meu grande amor. E a saudade, dentro do vento, vai aumentando a minha dor. Pois a mulher que eu mais adoro, me faz sofrer amargurado, eu sofrerei eternamente, porque do amor sou condenado. Ela gritando, me acariciava, por um capricho, me abandonei. E hoje piso, em meu caminho, o próprio Espinho, que é ser minha.